E tem mais, viu? Porque a Márcia estaria tentando manipular a Jaque? Não, não é manipular, uai. Não, não é manipular. Não, não. Acho que manipular dá um peso pro que a Márcia Fu tá tentando fazer. Que é simplesmente descobrir e direcionar o que a Jaqueline vai fazer. É manipular, manipular, né? É, tá bom. A Márcia Fu está tentando a todo custo descobrir quem a Jaque vai indicar pra Roça, ao que tudo indica, ela está fazendo isso pra tentar manipular a Fazendeira e montar uma Roça, como na semana passada. Já que está resistente em não falar pra Márcia sua indicação. A Fazendeira não comentou com ninguém sobre seu voto, apenas falou pra André que está entre Tonzão, Shai e César Black. Eu gosto dessa ideia, hein? Eu gosto dessa ideia da Jaqueline, principalmente se ela não for no César. Eu acho que é... deu uma mexida nas estruturas desse retorno do César e seria muito óbvio ele ir de novo nessa Roça quíntopla aí que vai ter. Então, seria divertido ficar um pouquinho mais de tempo agora com esse suspense aí do César, ficando mais um pouquinho e tal. Eu acho que seria muito mais legal o César sair no sábado do que na quinta. Acho que a gente ganha um tempinho a mais aí de alegria e de satisfação. Sua opinião, Yas? Concordo com você. E acho também que, assim, a melhor estratégia pra Jaque lidar com a Márcia é simplesmente não confiar demais. É aquele ditado do anda com o Pedro, dorme com o Pedro, come com o Pedro, olho no Pedro. Ela já sacou qual é a da Márcia. Anda com o WL, come com o WL, dorme com o WL, olho no WL. Por quê? Elas são... elas se dão bem. É essa que é a complexidade de conviver com o Márcia Fu. Elas se dão bem. Só que não dá pra confiar inteiramente na Márcia. É aquele amigo que você gosta, que você acha muito legal, mas que você jamais emprestaria um cartão de crédito. Eu espero que com todos os amigos vocês sejam assim, porque cartão de crédito não se empresta. Mas você não confia plenamente na pessoa, mas é uma amiga interessante, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Você fala, ah, eu vou te manter aqui, mas não vou te dar a chance de me apunhar lá pelas costas. Não vou te dar nem essa oportunidade. Vou guardar os meus segredos pra mim mesmo. Eu achei maravilhosa. E mesmo assim, eu acho maravilhosa. Ela não confia tanto. E acho maravilhosa elas continuarem sendo amigas. Tem uma convivência legal, entendeu? Até porque nessa altura do campeonato não dá nem pra se apegar outras pessoas. Já tá tudo bem estabelecido lá dentro. E vai ter que botar alguém, obviamente. Então, pra mim, foi ótimo. Adorei. Nota 10 também pra Jaque hoje. E pra Márcia Fu. Que eu continuo atentando sem perder o carinho. A Márcia Fu. A Márcia Fu. Eu acho que muita gente faz uma avaliação de qualquer participante de Hellishow. Muito calcada na moral, na ética e tudo mais. Lá é um jogo que eles precisam de alguma maneira ganhar. Chegar o mais longe possível. E eu gosto da postura da Márcia Fu. Não porque eu concordo que isso é bonito de se fazer na vida. Mas porque eu acho que isso é muito importante pro jogo. e quando as pessoas conseguem se entregar ao jogo interno da maneira como a Márcia Fu faz, sem nenhum tipo de hipocrisia, realmente definindo ali que a linha de corte da Márcia Fu é o que vai me beneficiar, o que vai me prejudicar. E ela vai pra isso com o peito aberto. Então, eu acho que a Márcia Fu é a participante mais interessante e o grande nome da Fazenda justamente pela maneira como ela joga lá dentro. Sem se importar com o fandom. sem tentar posar de boa moça, mas se entregando pro jogo. E mais do que isso, entregando um entretenimento de qualidade. É um programa de TV. Não se esqueçam, Márcia Fu nos faz lembrar. A Fazenda é um programa de TV. E por isso, aplaudo Márcia Fu!